Fala aí meus queridos, aqui quem fala, Helljoins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho E mano, lembrando que eu faço live todos os dias lá no Nonono, então me segue aí, primeiro link tá na descrição Rapaziada mano, o negócio é o seguinte Pra quem não sabe, eu jogo nesse meninão aqui, isso aqui é um iPad que eu comprei um tempo atrás Então eu decidi jogar nele Por que que eu decidi jogar nele? Mano, como eu uso o meu celular pra trabalho e pra coisas de família Tipo, te receber mensagem a todo momento Então não daria pra eu espelhar a tela dele no computador E como eu já tinha um iPad, acabei unindo o útil ao agradável Só que é que tá, tem um jeito de você jogar pelo computador Que é o que é que essa pessoa aqui ó Calma aí, eu tenho que acertar Mano, esse aqui é o Zé, mais conhecido como... Quer dizer, às vezes não É ele que joga comigo nas lives, é ele que tá fazendo parte da guilda comigo O Zé já morou comigo, ele tá tentando focar no game agora O Zé tá comigo, então ele direto vem aqui em casa E o que que aconteceu, ele joga no emulador E eu falei, Zé, hoje você vai me ensinar a jogar no emulador Eu nunca joguei E mano... Será que você vai conseguir? Então, ele colocou aqui pra mim, entrou na conta dele, tudo bonitinho Nossa senhora, o som do negócio tá estrandonte Tá, o que que eu faço aqui? Lembrando, eu baixei agora, eu configurei agora Tá cru, só tá com as minhas configurações Então... Tá, mas por isso que eu não consigo atirar? Não, eu tô tendo que clicar no modo de tira aqui Ah, então tipo... Ah, é isso aqui, porque tipo assim, eu já vi vídeo dos caras jogando no emulador Só que eu nunca joguei, tipo assim Como eu conheço o Zé, eu já joguei Fortnite, tá ligado? Então, querendo ou não, eu acredito que alguns comandos ele meio que deve ter, tipo... Colocado e todo jogo de tira é padrão Tipo, W, ASD anda, R recarrega Provavelmente 1, 2, 3 e 4 puxar arma Eu só preciso saber de duas coisas O que? Agachar é normal, no control Agachar é normal, pular espaço, normal W, ASD anda, 1, 2, 3 arma E pra colocar o gelo? Gelo é E E? E pra pegar item? E Tá, e pra... O resto... Tá, o resto eu te pergunto, mano... Como é que pula aqui? Vou apertar F F? Pulou E agora como é que vai pra ele cair direto? Vou ficar apertando W Não, seleciona o... O Shift Ah, aqui Você aperta o Shift Aperta o Shift uma vez e ele vai Ah, não, eu cliquei na bolinha aqui Ah, então beleza, tanto faz Pode selecionar no modo de tiro ou apertando o Shift Meu Deus do céu, rapaziada Mano, primeira vez jogando no emulador Eu, na moral que eu vou falar, Zé Se for mais fácil Porque muita gente fala o seguinte Eu não sei se isso é verdade Muita gente fala que no emulador é mais fácil Eu joguei a vida toda no celular E eu vou poder dizer isso Se tem vantagem ou não Não, eu não estou desmerecendo a rapaziada do emulador Ah, aperta só uma vez Só uma vez Tá, então aqui, aperta aqui Isso Eu já, no caso, estaria clicando na tela É, isso Com certeza é bem mais fácil Você pega os itens com mais facilidade Não, eu acho aqui mais fácil Ó, pra você mirar É, mano Tem cara aqui Tem Ai, a sensibilidade bugou Ah, mano, olha isso aqui Bugou, não bugou? Não, ficou rapidão, mas eu quase matei o maluco Então, esse é o problema do emulador É isso Merda, mano Ainda primeira Vamos ver pra bugar a capa Agacha, mira Eita, pulei Agacha, mira Levanta Tipo assim, é muito grande Tipo, sei lá A tela é giga Pô, eu já acho que no iPad já é grande, tá ligado? Então tá As coisas que você reclama é o quê? É a bug da sensibilidade Só É, sensibilidade Do botãozinho ali Que vai no meio da tela Do nada, às vezes também Como assim? Ah, é um botãozinho Esqueci o nome É tipo o analógico Analógico ali Que tem embaixo na esquerda Ele vai no meio da tela Do nada Eu vou cair aqui em hangar Vou cair um pouquinho mais safe Até que o jogo é bonito assim É PC Tá com os gráficos no máximo? Tá, tudo no máximo Ó, tem sombrinha No meu eu tirei sombrinha É, tem tudo Não tá pegando o item O quê? É E aí, como é que faz? Seleciona, seleciona com o mouse ali Isso Agora vai funcionar Sério? Aham Às vezes buga De começo, às vezes buga Clica agora Aí, ó, viu? Nossa, mano Isso que é o complicado, já Agora você tá entendendo? Então compra um celular Ah, você tem celular? Joga no celular? Eu tenho Não, mas eu não tô reclamando É verdade Eu prefiro jogar no PC Nossa, mano Parece que é outro jogo, velho Sei lá, mas eu ainda não tô acostumado com a sensibilidade Tá muito alta, muito baixa? Tá muito Eita Como é que muda aqui? É aqui? O que que tá alto? Aqui sobe ou do lado? Tudo Abaixa aqui Não, tem que aumentar Aí, ó, agora tá delícia Agora tá gostoso? Agora tá filé no azeite Tá, deixa eu ver aqui Vou pegar isso aqui no lugar Beleza, uma arminha de rush Ô, Zé, mas Teoricamente parece bem mais fácil Não, assim Ó, movimentar eu já vi que é bem mais tranquilo Sim Ó, pra lutear também é só sair catando o quê, velho? Sair apertando o quê? Que sai pegando é tudo Como é que eu troco lá em cima? Tem que vir aqui? Não, ó, tu aperta o E Que? Que? Ah, tô pegando as manhas Aí, ó E esse é o bug do analógico Entendeu? Aí tu tem que clicar No modo de tiro pra voltar Imagina, no meio da treta Você tá tretando com o cardim P40 O negócio lá louco Ah, não, mas os caras que jogam no emulador Provavelmente devem saber por que que acontece isso Bom, se alguém souber Por favor, fale Aí Porque eu quero arrumar Porque comigo acontece isso direto E eu acabo me ferrando bastante Ó, pra quem Eu tô ligado que vai ter uma rapaziada que vai perguntar A gente tá jogando no Blue Statics? É, Blue Stakes Então é isso aí Mano, eu quero encontrar alguém, velho Aquele cara lá não valeu não Zé, pensou eu ganho? Porque, tipo assim A gente fez um vídeo onde o Zé jogou no iPad Eu não vou falar como que deu Mas, mano Vê aí que tá muito show E parece que tem um loot ali, ó Calma Entendeu? Entendi Tudo que você quer fazer Você pode usar o... Ah, mas é questão de manha Eu tudo que eu quero fazer Eu clico na tela Sim Chila 2 Preparador O cara tá morrendo tudo, mano Quero ver o capa Quero ver subir capa Eu quero encontrar o cara primeiro Opa Calma O que? Calma Tô confuso, mano Apertei R Mano, você tá maluco, velho Ô, é muito tipo assim É... Mano, eu jogo o jogo Mas, tipo assim Eu sei que eu não sou o melhor Mas também não jogo desse jeito É que é tudo questão de costume Tipo, depois que você acostuma Sim, é porque olhando aqui Parece nubizinho Igual eu lá Jogando no emulador No... No tablet Horrível lá, tá ligado? Agora jogando aqui Você falou que era bom Hã? Você falou que era bom O que? Jogando no... Ah, eu falei brincando Mas você sabe que eu sou ruim Sua mira tá meio... Chonga? Sei lá Tem hora que vai A hora que não vai É, então É isso que é o bug Ela fica lenta Aí você começa a mexer Rapidão assim Ela vai rápido Sim, sim Você começa a mexer Ó, por exemplo Aperta Clica com... Isso Clica de novo Ó, agora a mira tá normal Tá lenta, né? Uhum Aí daqui a pouco Se você fizer um movimento rápido Ela vai ficar rápida Aí você tem que dar o clique de novo Então, tipo Eu peguei o costume De ficar clicando toda hora No modo tiro Toda hora, toda hora Isso Toda hora Assim E eu vejo muita gente Acho que fazendo isso aqui Então Quando você vê alguém fazendo isso É o cara que joga no meu lado E olha o carro Nossa senhora R e 1 Isso Calma aí Tô tentando puxar a arma Uhum Opa, deu o carro Nossa segurança É, eu vou ganhar isso aqui Primeira vez no emulador E é deu Ô, mas fala bem a verdade Pra você Que eu sou chongão Mas parece muito mais tranquilo Pra fazer as coisas Eu achei Eu, eu, não sei Eu vou jogar mais um pouco Depois eu dou Ah, você tá mais gostosinho Ficar pulando Movendo É, sim, sim Tá pros lados, né Tem uma visão Ampla, né Tem cara me atirando ali Como é que eu uso o kit? C, C Ih, ele tá fazendo bugadão, hein Tu Viu ele agachadinho Passando de carne Que nem doido Uma treta Ah, Zé, me respeita Eita, não É que é o gelo Isso C É, 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 R R1 Não viu onde tá o maluco Olha ele ali, ó Viu Tem P40 Agora vai no outro Quero ver Dá o cabo Tô falando, Zé Aí é moto caranguejo Não tô nem aí Aí é moto caranguejo Deixa aquele maluco pra lá Arregou Não tá tirando tudo Ihhh Fago muito, Zé Tá maluco Ó o maluco ali Joga Ah, mano Fago muito, Zé Tá maluco Ele me jogou Lança, Zé Não, mano Ô, quer ver Quanto eu matei Matei 4, Zé Ah, melhor que eu Eu matei Mano Mano Eu me Não, Zé Mano Eu vou Tipo assim Eu quero que a rapaziada No emulador Agora me entenda uma coisa Uma coisa que eu já comentei com você Que eu acho que era a diferença É o seguinte O celular Você tem que tá aqui assim, ó Um dedo Um dedo No emulador Você pode usar tipo a mão toda Tá ligado? Sim Então tipo assim Querendo ou não Tem vantagens no emulador E tem desvantagens no celular Mas quer que eu te diga uma coisa? Pra alguém Que Eu vou dizer Isso dizer bem claro Pra alguém Que já jogou no computador Joga Jogos periodicamente Tipo que nem a gente SPS É Mais fácil jogar no emulador Só que eu acho que Quem nunca jogou no PC É mais difícil Um exemplo que eu vou te dar É a minha namorada Ela não tem assim Muita facilidade pra jogar no computador Mas no celular Ela consegue se sair um pouco melhor Mas Uma coisa que eu falo É É muito mais tipo Tipo Como eu já tinha noção Do jogo Já tinha noção do Free Fire Eu sabia eu posicionar Alguma coisa mais É muito Tipo assim Obviamente que eu dei umas erradas Porque eu não sou acostumado Com o negócio Mas É tipo assim É mais É mais fácil de você aprender Sim Eu não tô Não tô querendo Tipo assim Eu acho que existe uma grande polêmica E eu acho que a maioria do pessoal fala Que jogar no emulador É mais fácil É mais fácil É que Justifica bastante Por exemplo Esse meu iPhone aqui É um XS Max E querendo ou não Mano Minha palma da mão Dá basicamente ele E eu acho que ele é um pouco pequeno Pra mim Então tipo assim Eu acho o iPad bom Porque ele é grande E Mano Foi uma experiência divertida Foi uma experiência que eu gostei Eu Mas é maneiro né É não É da hora Eu achei da hora Eu gostei 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 Mas e aí mano Comentem se você joga No mobile Ou no emulador Então tá ciente E é isso rapaziada Não se esqueça de se inscrever No canal do Sup Tamo junto E é isso Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima Falou Tchau E fui E fui